Bom pessoal, vamos fazer aqui um diagnóstico desse carro aqui do Jack Motor J3 por baixo, né? Olha como é que ele tá. Eu acho que isso daqui tá com defeito. Tá vendo barulho. Vamos ver aqui um pouquinho mais a frente aqui, em que as buchas do escapamento tá amarrado com arame. Nós temos aqui também na frente um vazamento de óleo do cárter, que é cárter, isso, pelo que tudo indica que é cárter, né? Nós temos aqui também, uma coifa aqui que tá estourada. Tá vendo? Isso aí foi tudo o resultado da viagem, né? E aí durante essa viagem, eu já falei aqui dos... Olha aí, ó. Olha aí o resultado aqui, tá vendo? Como é que tá? Vamos ver do lado de cá. Trouxe aqui no colega meu mecânico. E a gente tá com a peça aqui que precisa ser trocada. Ela tá aqui dentro e a triseta. A triseta a gente vai trocá-la também. Então tô primeiro fazendo um diagnóstico aqui, pra mostrar pra vocês. Tá aí, ó. Por baixo. Em matéria de ferrugem, não tá tendo esse problema não, viu? É, estava com um jogo aqui nessa bucha. Daqui da bandeja, ele deu um apertozinho. Eu acredito que foi isso. Olha aí. E tem também aqui, terminal de direção. Ele falou que esse terminal de direção aqui, já tá dando problema, né? Então, tô fazendo o diagnóstico aqui, e vou colocar aí pra vocês, aí. Beleza? Pessoal, é o seguinte, vai lá embaixo, já se inscreva aí no canal pra ajudar. Tem outros vídeos aí, legal também, beleza? Então, esse aí é uma avaliação da parte de baixo do Jack Motors J3, depois de 170 mil quilômetros rodados. E... Eu acho que ele tá bom, viu? Fazendo um diagnóstico aqui, ele parece que isso tá... bonzinho. Ah, legal. E é isso aí, pessoal. Valeu, hein?